Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog do Pé-São Paulo e eu espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e é isso, falou e vamos embora! Lembrando que eu tô gravando isso um dia depois que vai sair o vídeo porque eu esqueci de gravar antes Gente, já chegamos em São Paulo Dá oi, vó Nossa, a minha câmera tá tudo pra cima, né? Vou assim mesmo, andar pela rua Depois tirei em print e me mandei no direct Aquelas, a gente tá em um lugar que eu não faço ideia É alguma coisa de ET, só isso que eu sei Depois eu volto com vocês Gente, chegamos, agora a gente vai subir com as malas E é isso, volto com notícias pra vocês Já tomei banho, tô pronta pra dormir Já pôs meu pijama Agora eu vou dormir Preciso dormir, mãe Não dormi nada no ônibus, mãe O vlog continua amanhã Porque amanhã eu vou pra casa do meu pai Então Fiquem com o vlog aí Espero que vocês estejam gostando Deixe seu like Me segue nas redes sociais Vou dormir, vou me despedir de vocês Escolar os dentes e vou a mimir Dentes escovados, check Já escovou os dentes E agora a mimir Já falou que é lá que é skincare básico Boa noite família Estou muito cansada Acordei muito cedo Ontem eu nem dormi direito Porque eu perdi o ônibus Meu ônibus era pra meia noite Só que meu ônibus cancelou E eu vim às duas horas da tarde hoje Estou morrendo de sono Bom dia família Olha a minha cara De sono Lá fora já tá Já tá quentinha E eu vou agora escovar os dentes Lavar o rosto Pra acordar Porque Se eu não me engano Hoje de tarde eu vou pra casa do meu pai Eu só vou editar uns vídeos aqui E vou pra casa do meu pai O barulho tá muito alto Enfim Eu vou escovar os dentes E vou fazer uma mini rotinha pra vocês E é isso Espero que vocês gostem do vídeo E vambora né Agora eu vou escovar os dentes Fazer uma skin care Vou mostrar pra vocês Eu tô pronta E acho que agora eu vou gravar um tiktok E algumas coisinhas Quando eu for pra casa do meu pai Eu mostro pra vocês Bom gente Agora que eu me arrumei A gente vai lá embaixo Fazer uma tour Fazer uma tourzinha Pra vocês E não amar Então vambora Fazer uma tour Vem cá Brisa Vem cá Oi Brisa E é isso Agora eu vou pra casa do meu pai Vou me tomar banho Vou me trocar E é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Amo vocês